Um assunto que vem dividindo os fãs de Acampamento Jurássico é a questão da série formar, ou não, relacionamentos amorosos entre os personagens principais. Será que essa seria uma boa opção para a história ou a produção estaria cometendo um erro grave ao adicionar esse tipo de assunto à trama? Vamos colocar todas as cartas na mesa nesse vídeo. Lembre-se de comentar a sua opinião ao final. Maravilhosa? Simbora! Já pensou em criar os seus próprios jogos daí mesmo da sua casa? Aprender a lançá-los na Steam ou na Play Store e gerar dinheiro com eles? Pensando nisso, a equipe Noniclass, em parceria com o canal MaxOnePlay, separou dois presentes 100% gratuitos para você criar os seus primeiros jogos daí mesmo da sua casa. Acesse www.noniclasspresentes.com.br, baixe agora e torne-se um criador de jogos. Acesse lá! Chega aí! Sejam todos bem-vindos ao canal MaxOnePlay. Aqui é o Max, manos e fulanos, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações. Tá ajudando demais no desenvolvimento do canal. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Ok? A franquia do Parque dos Dinossauros não é e nunca foi uma franquia de romance. Isso a gente já sabe. Porém, desde o primeiro filme de 1993, sempre há uma subtrama ali por trás que envolve esse tema. Sendo assim, a série de Acampamento Jurássico já vai para a sua quarta temporada e até então os campistas desenvolveram grandes laços de amizade, laços de irmandade, mas não de interesse amoroso. Mais uma vez eu vou enfatizar aqui que, na minha opinião, a série não precisa disso. Os roteiros constroem tramas sensacionais sem a necessidade assim de formar casais. Eu não tô dizendo aqui que se isso vier a acontecer nas temporadas finais da série, eu vou odiar como grande parte dos fãs já estão fazendo questão de dizer. Se a história conseguir nos convencer de que realmente existe essa conexão entre os personagens, tá tudo bem. Afinal, eles já são adolescentes, como podemos ver melhor nessa terceira temporada, onde teve mais discórdia entre eles, também teve a questão da aparência, né? Na boa. Crianças não tem barba, aquela barba ali do Kenji já mostra que eles já são um pouco mais velhos, já são adolescentes, jovens, né? Então sim, isso não tá em discussão, já são sim jovens. Por isso é totalmente normal eles acabarem sentindo algo a mais pela amiga ou pelo amigo ali. Eu ainda quero muito ver o desenrolar da relação do Darius com o Kenji, foi muito estranho como tudo aconteceu com eles ali no final da terceira temporada, o Kenji ter ficado com raiva daquele jeito no final. Por isso existe sim a chance dele estar, digamos, encantado pela Brooklyn, já que ela tem uma ligação maior com o Darius. Desde o início os dois sempre estiveram juntos, tiveram mais tempo de tela e talvez a atitude do Kenji seja por ciúmes do Darius com ela. Eu sei que isso é meio chato assim de dizer, mas faz sentido pela idade deles, né? A questão de adolescência e tudo mais. Assim, isso pode ser desenvolvido na quarta temporada, claro, tem que convencer pra dar certo. Agora com os outros personagens eu não vejo como isso pode acontecer. Nessa terceira temporada tivemos a mostra de como a amizade pode ser forte, com o Ben, o Darius, a Yasmina e a Sami foram ligações incríveis. Nesse caso pode acabar sendo um risco trazer esse tema de romance entre os adolescentes, porque pode sim ser interpretado de forma errada e de forma forçada. Imagina a produção melar com essas amizades que foram muito bem desenvolvidas. Seria uma decepção muito grande pros fãs e um prejuízo gigantesco aí, uma construção errada, digamos assim. Agora se o plano deles, deles que eu digo a produção, tá? Se o plano deles estiver voltado a trazer esse clima de romance, esse clima de interesse amoroso como uma subtrama, pode acabar sendo meio raso, né? Como nos filmes. Porque, saca só, no primeiro filme, abre aspas, existe um romance ali entre o Dr. Grant e a Dra. Sadler. Com o Dr. Malcom ali meio que como um intruso, digamos assim. Uma subtrama bem rasa, por sinal, mas que não afetou a grandiosidade do filme. Legal, né? A gente gostou disso. No segundo filme, O Mundo Perdido, a gente teve a relação do Dr. Malcom com a Sarah Harding. Que aí já ficou um pouquinho chato, teve o Dr. Malcom ali com a sua filha, né? Desde o primeiro, claro, a gente teve a questão da família e tudo mais. Mas foi uma relação ali que a gente fica meio, ai, né? Que paciência pra ver aquilo passar. Já pegou de forma negativa. No Jurassic 3, a mesma coisa. A gente teve ali os Kirby tentando resgatar o seu filho. Ao mesmo tempo ali com uma crise familiar de um tempo separado e tal. Já são divorciados, né? Digamos assim. Que não colou, né? Ficou chato também pro filme. Aí a gente chegou no Mundo dos Dinossauros, onde a gente teve o Owen e a Claire, né? Aí teve um romance maduro também, só que não tão mais velho. Só que também com meio sem química também. Não rolou muito bem. Ficou meio esquisito, né? Tem muitas cenas deles que não faz muito sentido, assim, no fim das contas. Mas enfim. Aí temos o desenvolver do romance deles de uma forma mais aceitável. A química entre eles em tela ficou melhor. No Reino Ameaçado. Dá pra perceber que cada cena que eles fazem juntos, né? Tem uma coisa a mais ali. Não é simplesmente... Ah, trabalhamos juntos na ilha. A gente teve um lance e depois se separou. Não. Tem uma coisa a mais ali. Realmente eles gostam um do outro. E isso fica mais nítido no Reino Ameaçado. A gente teve uma família que fez a participação no Better At Big Rock. O curta-metragem. Também legal. Só que a gente não pode chamar aquilo de romance, né? Mas acho que foi a melhor introdução de uma família em alguma produção da franquia. Então finalmente chegamos pra falar do Acampamento Jurássico. Sim. O Acampamento Jurássico até o momento não teve nada disso. E pode ser que tenha na quarta temporada. Porque são, como eu disse, adolescentes. Então seria o primeiro tema aí mais pros adolescentes. Normalmente é voltado a família e tudo mais. E agora eles construíram esse laço de amizade, de irmandade. E são basicamente uma família. Então isso pode sim vir a ser um problema pra eles. Introduzir isso aí pode vir a trazer um pouco mais de drama pra os personagens. Eu sei que eu acabei ficando em cima do muro aqui comentando. Mas é como eu disse, né? Se convencer, eu aceito numa boa. Agora se for forçado, não tem jeito. Aí é crítica negativa mesmo. Então no momento eu tô em cima do muro. Eu tô na expectativa. Eu quero muito saber o verdadeiro motivo do Kenji ter se irritado tanto ali no final. Porque não foi. O motivo não foi só isso, né? O que ele disse pro Darius ali foi uma coisa que não convence. O Darius vai tirar satisfação com ele e a gente quer saber. Vamos aguardar então as próximas informações. Não esqueça de comentar a sua opinião sobre esse assunto. Tá muito importante o comentário de vocês. Maravilhoso então. Não esqueça de deixar o seu like, comentar. Se você viu, compartilhar. Não esqueça de se inscrever. Se você ainda não se inscrever, ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. Obrigado a todos pela audiência. A gente se vê logo mais. Valeu. Valeu. E aí, você aí? Quanto vale para você poder acordar a hora que quiser, trabalhar de casa sem ter patrão te enchendo o saco e ainda poder escolher em que horário vai trabalhar? Você sabia que existem milhares de pessoas trabalhando pela internet em casa, ganhando de 100 a mil reais por dia em comissões? Usando apenas o seu computador ou celular conectados à internet, você também pode aproveitar essa oportunidade única. Este mercado está só começando. Não perca tempo e clique agora no link embaixo desse vídeo para iniciar também. E aí E aí E aí E aí